Pessoal, olha esse lugar daqui família, mano, é muito da hora, tipo, olha só essa caçona aqui toda amarela, gente E aqui a vista, opa, tudo bem? E aqui a vista ao mar, pessoal, não, agora já não, pessoal, porque cada vez tô descendo mais Mas sempre aqui, pessoal, tem uma vista incrível da cidade toda E na virada do ano, pessoal, dá pra assistir os fogos, o gringo não precisa ir até na praia pra assistir o fogo Mano, tipo, daqui, mano, tu consegue olhar os fogos tudo, pessoal Beleza, gente? Aqui o gringo trazendo mais um vídeo pra vocês, família, olha só Esse aqui é o boné novo do gringo Gente, esse boné daqui tem uma larga história, pessoal, vou explicar certinho pra vocês E começando já esse vídeo, família, já deixa aquele like foda e aquele comentário, beleza, pessoal? O seguinte, família, esse boné daqui, gente, ganhei de uma loja, pessoal Por motivo por qual, pessoal, desculpa aí, tô falando muito rápido Que o gringo aí se enrola um pouco no português, tá querendo usar aquele espanhol, beleza, pessoal? A língua principal do gringo, gente, é o espanhol, beleza, gente? Quem quiser aprender espanhol, só me ligar lá no Instagram que conversamos um pouquinho, beleza, gente? Ei, vou falar agora pra vocês como que foi que eu ganhei esse boné daqui Traz muito tempo fazendo vídeo, traz vídeo aqui no YouTube Eu aprendi muitas coisas, pessoal, como trabalhar certinho com as câmeras O bagulho da edição também, como melhorar editar meus vídeos, sabe? Vamos começar do pouco a pouco, beleza, pessoal? Quando eu comecei meus vídeos, gente, eu comecei com um iPhone 6 Um iPhone 6 gravava bem, não era aquela qualidade boa, beleza, pessoal? Mas era o que eu tinha, beleza, gente? Logo, comprei outra câmera e logo comprei essa GoPro com o qual Agora o gringo sempre grava seus vídeos E cada vez o gringo tá melhorando a qualidade, pessoal Por exemplo, edição, a qualidade de vídeo pra ter melhor Pra gravar em 2K, 4K, beleza, pessoal? Aí o que acontece, pessoal? O gringo gosta muito de marketing, beleza? De audiovisual, fotografia, essas paradas E aqui na cidade de Banheiro Cabriu É uma cidade de empreendedor, pessoal Você tem que respirar o que você tem em seu redor, pessoal O que está no seu clima, beleza, gente? Aí eu pensei, mano Já que eu mancho, eu gosto de fazer vídeo Por que não fazer marketing Pra as empresas da cidade de Banheiro Cabriu? Porque é isso que a gente tem que ter em nossa vida, pessoal Mente empreendedora É evoluir cada vez mais em nossa vida Pra logo conquistar as paradas que a gente quer em nossa vida, beleza, pessoal? Eu sempre faço vídeo de trabalho aqui na cidade Pra vocês conseguirem pagar de trabalho rápido Só que, claro, pessoal Isso aí é uma ajuda que eu dou pra aquelas pessoas Que estão querendo morar aqui na cidade, beleza, pessoal? Só que, em meu coração, realmente Eu não quero que toda a vida Como o gringo também E vocês trabalhem como o CLT Pra toda a sua vida em uma empresa, pessoal Porque isso realmente não é vida, beleza, gente? É por isso que vocês têm que inovar Empreender Absorber aquele ambiente de empreendedorismo, beleza, pessoal? É por isso que o gringo criou essa loja aqui, ó A camisa, beleza, pessoal? O dia de manhã eu sei que essa camisa daqui Essa marca Vai crescer muito Meu nome vai crescer bastante Que logo eu vou conseguir vender minha própria marca Pra outras pessoas, beleza, gente? E esse boné daqui, pessoal Eu ganhei fazendo vídeos pra uma loja de roupa, pessoal, beleza? Eu fui naquela loja Mostrei meu trabalho pra eles Fiz umas provas Fiz dois, três vídeos É uma loja de roupa feminina Beleza, pessoal? Aí conversei com elas Elas toparam da ideia Mostrei meu trabalho Fiz o bagulho Acontece Mano, nem eu acreditei Que meu trabalho Havia ficado tão legal mesmo Beleza, pessoal? E aí A mulher Falou pra mim Que eu trabalho pra ela Pra eu cuidar do marketing Da loja, pessoal Porque é uma loja nova Que está crescendo E a marca está crescendo aos poucos Só que aí Que o gringo vai entrar Com o tema dos vídeos, pessoal E, mano Isso são coisas naturais Tipo, são paradas Que eu gosto realmente Mas o que eu quero falar com vocês Através desse vídeo, pessoal? Se você tem um talento Você gosta de alguma coisa E você não está confortável Com sua vida Você quer mudar de vida, pessoal Implementa Estuda Corra atrás das coisas, pessoal Paga um curso Não sei, mano Hoje em dia Estamos entrando numa época Do marketing Que está muito forte Tem gente que ganha Muito dinheiro Vendendo curso Dá afiliado Como vender produto Vender dropship, pessoal Tipo, mano Se tu pesquisar aí na internet Tem muitas paradas Beleza, pessoal? E esse vídeo daqui Se trata pra motivar A sua vida Como minha vida também, pessoal Beleza? Conseguir mais um cliente Pra ter outra renda extra Na minha vida, pessoal O gringo trabalha ainda Em uma empresa fixa Beleza, pessoal? Só que meu pensamento Não é toda a vida Trabalhar nessa empresa Beleza, gente? O dia de manhã Eu sei que o gringo Vai crescer bastante Eu vou conseguir ter Aquela liberdade Que eu preciso Pra trazer mais vídeos Foda pra vocês Beleza, pessoal? É por isso Que essa cidade De Balneário Camboriú É muito bom Pra aquelas pessoas Que gostam Emprender Inovar na sua vida Evoluir, pessoal Porque é o ambiente Que você respira Balneário Camboriú Santa Catarina É uma cidade Foda Beleza, pessoal? E agora o gringo Tá indo Pra academia Beleza, gente? E esse aqui Era um mensagem Que eu queria trazer Pra vocês Realmente Olha só o trânsito, pessoal Daqui a pouco Eu tô com vocês Novamente, beleza? Bora, família Vamos treinar agora Vamos dar aquele shape Pra ficar 2024 Foda junto com vocês Pessoal Aqui é o bravo Do Chico, mano O Chico É o treinador do gringo É ele que tá Ensinando ao gringo Como treinar os músculos Certinho Beleza, pessoal? Então, família Fica ligado Eu tô filmando o vídeo E deixa aquele like Fora de vocês O gringo Vai treinar duas horas De academia Beleza, pessoal? Pessoal Essa aqui é a academia Que o gringo Passa sempre duas horas Sofrendo Pra ficar gostoso Né, pai? Desse jeito Então, tipo Eu falei, mano 2024 O gringo Tem que ter aquele shape Bravo demais E o Chico Tá ensinando ao gringo Como trabalhar os músculos Certo Por exemplo O Chico É um cara Que conhece Como trabalhar os músculos Tudo certo E o gringo Tá aprendendo Beleza, pessoal? Então, aqui Vou passar duas horas Manando aquele shape E, pessoal Tem que saber um bagulho Duas horas de treino Não é duas horas Puxando ferro, tá? O tempo se prolonga Por causa Que a gente faz O treino Descansa Conversa, entendeu? É verdade Entre séries Aí fica lá Mota em pó E daí Quando a gente vai ver Deu duas horas Trino É duas horas Puxando ferro, tá? Fica de olho Fica de olho, pessoal Beleza? Então, tipo Não é só duas horas Puxando, como o Chico falou Então, tipo A gente descansa Conversa Bate aquele papo E hoje É dia de coça, pá Mano O gringo tem uma coça Enorme Tô só jogando Isso não muda minha cabeça Mas antes que tu se esquece Sendo o meu favor Não vou baixar minha cabeça Fulo nesse bloco Teste que esta besta Ela rebolando Vai me dar um branco Você sai com esse filho Bem perto de cabeça Sempre levou sua track Nunca se humilha Porque Diz que eu faço esse track Por isso que eu ando se drop Eu tentei Noite sem dormir Não falhei Fica e deram o lock Eu loguei Sempre posturado Vou parar de cama Caburando Tipo, mas eu vou ficar mais foda A gente tem que ficar foda Entendeu, mano? Vamos ficar foda? A gente já é foda, né? A gente é foda Já é foda Só que vai ficar mais foda ainda Eu vou ficar mais foda ainda Tchau Tchau Tchau